Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos consertar uma fonte do Televisor 32LS 3 e 400 né, acabei de assistir ali também um vídeo ali do nosso amigo Magos da TV o cara é top, sofre igual a gente né, e aí tá aquele detalhe né parabéns aos Magos das TVs aí do Brasil, todos nós sofremos aí pra tirar uma milagre né a gente geralmente a gente sofre mesmo, a gente erra, a gente vai à luta então estamos aqui com duas placas distintas tá pessoal, aqui ó, não sei se dá pra você ver aqui ó deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês essas duas placas distintas né, uma da 32LS 5400 e uma da 32LS 5400 essas placas tem os mesmos componentes tá pessoal, e a gente vai tentar aqui fazer aqui no vídeo né, a gente já tem os componentes aqui com defeito né, que eu já os retirei, a gente vai tentar passar pra vocês aqui no vídeo a dica de como tá colocando esse, essa placa pra funcionar né, a diferença de, é, de conserto entre essas e outras placas aí que você vai procurar curto quando na verdade o curto é normal tá bom, é, segue o vídeo aí, curte e compartilha se você gostar tá bom então vamos aqui a um algo peculiar nessa fonte tá, é, deixa eu mostrar pra vocês vou focar aqui em cima desse capacitorzinho tá pessoal, bem aí tá bom pessoal aqui ó tá vendo, olha aqui curto aqui, esse curto é normal tá, se não der curto aqui pessoal vem mais pra frente aqui, tá vendo esse resistorzinho aqui ó, olha só, ele aqui que faz o curto 470 tá bom, nessa daqui ó, se eu for colocar aqui nessa que tá com defeito ainda, que o defeito é nele ele morreu, tá aqui pessoal, olha só, não dá curto, olha só, dá 700 e uns quebrados, ou seja, isso aqui engana o técnico quando vai fazer aí uma medição né, ele fala assim tá normal né, e aí o que acontece, esse normal não é normal, o anormal é que é normal, então fica prestando atenção aí tá pessoal, essa é a dica dessa fonte, que nesse caso ela veio com o capacitor estourado, o regulador, eu coloquei o regulador, o capacitor, e aí é, este... tá aí a posição do capacitor 102, é 471 tá pessoal, então tá aí as posições aí dos resistores, e é esse resistorzinho aqui tá, nesse caso aqui é 470 né, 470R tá aberto né pessoal, ele abriu, vou trocar ele aqui e vamos colocar de volta aqui o regulador, então pessoal nós temos aqui ó, depois que coloca aqui o resistor né, eu coloquei aqui um de 470, né, mostrar pra vocês aqui, depois que coloca é curto na certa lá, aí você fica, como assim pessoal, você fica naquela né, lá 470, vou dar uma limpadinha lá, 470, botei até um maior, colocou o curto, vai pra cá, pra cima do capacitor, então, fica a dica aí tá, nesse modelo de TV, quando for consertar né, ou com o CI ou sem o CI, vai ter esse curto aqui tá, é normal, pessoal, porque o normal mesmo aqui é você achar o contrário né, que se com o CI, vai ter que tirar o CI pra poder verificar o curto né, isso aí é, com certeza todo técnico vai pensar isso, mas na verdade, é o resistor que abre né, aí fica sem o curto, tentando aqui mostrar uma solda boa pra vocês aqui pessoal, mas é difícil só com a mão tá, eu tô aqui só com a mão tá, eu tô aqui só com a mão, então é difícil soltar aqui infelizmente pessoal, eu quero chamar atenção por esse teste aqui tá, 491 se você medir bem aqui pessoal, no entre esse pino aqui do CI e C501 né aí nesse pino que tem de entrada aqui né e ele der curto, tipo lá pra zero você pode vir direto aqui no porque se segue aqui tá pessoal, você segue aqui nessa linha aqui ó, onde é que vai ó vai direto aqui ó, ó, passando por esse resistor passa aqui por esse ZD aqui ó 101 e vem direto aqui no source né é é, ou seja, se ele tiver em curto é, vai fechar aqui né, daqui pra cá né, do pino 8 ao 5 se eu não me engano aqui é 1, 2, 3 e 4 5, 6 e 7, 7 e 8 na verdade né, fechando curto daqui pra cá então é isso que fica a dica aqui tá, quando você tiver medindo, então você mediu lá aqui tá, aqui tá em curto, você troca aqui, troca esse resistor aqui e se precisar troca ele tá, aí você faz essa fonte aqui tá, e o resto que eu vou colocar aqui na frente do vídeo só é teste né, repassando aqui alguma dica aqui, só um teste que eu tava fazendo na placa principal né, na placa, eu vou explicar pra vocês aí como que eu fiz né, aí vocês acompanham aí então pessoal é o seguinte, vamos testar que é a hora boa é essa, bora saber se vai ligar opa, é isso aí pessoal tá vendo é, vai ficar aí pra vocês aí a dica né é, a dica é o seguinte, vamos pra essa fonte aqui que também tá boa já tá, se não fosse ela eu não tinha, pessoal, é, olha só a lâmpada lá, ela vai dar uma piscadinha ó, tá vendo né, significa que a televisão tá boa, vou mostrar pra vocês aqui ela funcionando aqui, pois é, tá aí pessoal, a televisão tá funcionando, ó o menu da televisão né, graças a Deus e a outra fonte, deixa eu tirar esse vento daqui que tá me atrapalhando a falar tá pessoal, graças a Deus aí a outra fonte né, que eu tinha aqui, pessoal a fonte é um mapa, é um esquema né, por onde você anda, é um mapa, é um esquema por onde você deve andar tá pessoal, tá aqui a televisão tá funcionando, então a gente, a gente, vamos fazer aqui uma retrospectiva do que foi feito tá pessoal, que vocês podem tá fazendo aí pra tirar o defeito dessa fonte aqui imediato tá, vamos lá, então vamos aqui, nesse caso pessoal, aqui foi feito o seguinte, primeiramente a gente verifica curto né, você vai verificar curto nos capacitor, né, vai encontrar um curto aqui nesse IC64, se você estiver bom ou ruim tá pessoal, se esse resistor estiver aberto, assim fica melhor tá, aqui no capacitor C64, C104, você vai encontrar um curto tá, esse curto aqui é normal quando esse resistor aqui tá dando passagem tá pessoal, isso daqui ó, 471 né, a numeração dele aí é 4, 470 né, ele é de, deixa eu ver aqui pessoal, é 470, pois é, 470, tá vendo, dá pra ver lá, 470, então ele vem aqui, quando ele abre pessoal, o regulador aqui abre também né, nesse caso aqui, passa por esse resistor né, e vem aqui ó, vem direto aqui ó, vem aqui, fechando o curto aqui pessoal, se você testar aqui, você vai ver o curto aqui, daqui para este pino né, deixa isso aí, então, no IC501 você vai ter um curto daqui na verdade né, pessoal, nesse caso seria do pino 5 ao 7, que a gente teria um curto, é, mostrando assim que o regulador estaria em curto também né, o regulador Q101 né, em curto, então você vai trocar lá, o regulador, o resistor né, o resistor, e por fim vai trocar aqui, o IC, o SC1S311 tá, bora ver aqui, SC1S311 tá, eles tem nessas, nessas outras fontes aqui tá, que é mais abundante, na verdade nenhuma delas é abundante, mas eu tinha aqui, então vou mostrar para vocês qual é a fonte tá, deixa eu ver aqui, bora focar, essa fontezinha que dá ali, dá 32LN 5400, foi daqui que eu tirei ele né, mesma posição, inclusive tem todos, eu saí aqui, até esse daqui também é o mesmo, né, de standby tá, que faz o standby, é isso aí pessoal, a televisãozinha funcionando né, curte, compartilhe nosso canal, se você gostou né, deixa o seu like aí né, a fontezinha tá redonda, é uma fontezinha difícil de achar, eu tenho um aqui, não tem quem, quem me compre ela, não, não dou, nem empresto, nem vendo né, porque se chegar uma, aqui bichada, eu vou ter, é, saber como arrumar, nem todo técnico sabe arrumar, pode ser que agora né, você vai poder saber arrumar, que é a 32LS 3i400 né, depois desse vídeo, não sei se alguém deixou essa dica aí, eu tô deixando a minha, curte, compartilha se você gostou, aquele abraço tá pessoal, é, se você gostou aí, se pôde arrumar sua fonte tá, fica com Deus todos aí do canal né, deixa o seu like né, compartilha nosso canal, se você gostou, a gente tá aqui, apanhando aqui pra você, aí na bancada aí, ir mais rápido tá bom, Deus abençoe a todos, estamos aqui né, fica com Deus aí. Pessoal, nesse caso aqui, nesse caso aqui, como eu tinha uma outra placa, primeiro teste que eu fiz, liguei a outra placa lá, e verifiquei que a fonte que eu coloquei, que é a minha de teste, tinha uns 24, então, eu já sabia que a fonte estava ruim, a placa principal estava boa, então eu coloquei aqui, uma outra plaquinha inverter, tipo dos LED, esse inverter aí, pra tirar as dúvidas, porque o LED não tava querendo acender, logo em seguida, eu peguei meu testador de LED, e acionei os LED, lá por dentro, que pode ser que eles estavam dormindo né, acordaram, de alguma forma, nesse caso aí ó, não queria acender, né, e logo em seguida, com um pouco de esforço, depois que eu dei uma acordada neles, eles acenderam, então eu parti pro concerto da fonte, que vocês viram lá o resultado, e aí, os LED estão acordados até hoje, bora ver se vai ser preciso trocar esse LED, se você gostou do vídeo, curta e compartilha, aquele abraço!